José Carlos Araújo Gol do Brasil Roberto explodiu a dinamite em Mar del Plata Roberto marca o gol do Brasil No cruzamento da direita Ele dominou, virou um balaço lá no alto No ângulo direito de concília Roberto com a camisa 20 faz essa galera vibrar aqui E em toda a parte do Brasil Tudo isso aos 39 jogados da primeira etapa Brasil 1 a 0 Valeu, Denis! Aí está a presença na área A presença sempre marcante do artilheiro dos artilheiros Roberto dinamite Limpando a bola e batendo de pé direito No ângulo direito do goleiro austríaco Abrindo o placar em Mar del Plata Roberto, número 20 A camisa que tem cheiro de gol Brasil 1 Áustria 0 4 4 4 15